Aqui deixa eu falar pra você do, ó, deixa eu falar pra você do nosso... É lá ou cá? É cá ou lá? É lá ou cá? Cá ou lá é aqui! Deixa eu falar pra você do nosso... Deixa eu falar pra você, ó, do Próstata Gold, tá? Você sabia que a cada 10 homens que são diagnosticados com câncer de próstata, 6 pertem a vida? Tá? Infelizmente é um dado difícil de se entender, mas a gente tem que tá batendo na tecla aqui, tá? Tá? O câncer de próstata, aliás, o inchaço da próstata é a maior causa da impotência sexual. A maior causa de você, né? Acordar muitas vezes durante a noite pra ir ao banheiro, tá? Perde noite de sono, levanta uma, duas, três, quatro, várias vezes durante a noite. E médicos no entorno do mundo inteiro tá afirmando que o ativo do Próstata Gold é o melhor amigo do homem. Esse aqui, sabe por quê? Porque ele age no desinchaço da próstata, tá? Aquela do urinar, ela vai diminuindo. A vontade de ir ao banheiro uma, duas, várias vezes, ela vai diminuindo. Daí então você vai ter mais qualidade de vida, tá? Então eu tô aqui pra te lembrar, se você ligar agora 0800-591-0461, liga agora, já receba amanhã em casa. Bora apostar? Liga agora, já receba amanhã em casa. É ali o pagamento, só vai pagar final de novembro, aliás, final de dezembro. É final do ano, rapaz. Só vai pagar no final de dezembro. Liga hoje, já receba amanhã, paga final de dezembro. E ainda, se ligar pelos próximos dois minutos, vai levar a Maca Peruana. Esse afrodisíaco natural, que vem dos incas. Esse aqui, ó, é tomô, né? É esse aqui, ó. Entre em contato agora, 0800-591-0461. Quero você feliz da vida. Quero você assim, ó, ó, feliz da vida. Dançando com a vida. Olha, 0800-591-0461. Meu amigo Léo do Coco, lá de KBD. Léo do Coco, tá tomando, tá tomando a Maca Peruana. Tá tomando. Passeias do Léo do Coco, ó. Vou pro intervalo rapidinho. Quando eu voltar, eu vou trazer, Júlio, quem é o primeiro retrato que mandou pra gente almoçando? Quero, pode, pode.